Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal, depois de alguns meses aí em off e passando um tempo com a família e aproveitando o final de ano com todo mundo aí, estou voltando aqui com minhas atividades aqui, rotineiras no canal e vamos lá, vou trazer mais um tutorial para vocês aí de um jogo que sempre aparece aí, é um jogo que está rodando muito bem em Linux, que é Warframe, tá? Recentemente, vou dar um play aqui enquanto eu vou conversando, eu atualizei, eu fiz a cagada de perder o jogo, eu tive que baixar novamente e depois de instalado, depois de baixado e instalado o jogo está rodando dessa maneira aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha lá, ele fica em loop aí nesse launcher, tá? Ele vai tentando atualizar, vai tentando e muita gente vai quebrando a cabeça, porque esse launcher é o launcher que vai funcionar por dentro do Windows, tá? Não é o launcher que foi o que, na verdade, nós não temos o launcher, temos o script que vai executar o jogo dentro do Linux. Então, o que a gente vai fazer? Vou dar um jogar aqui, olha, vai crachar aqui o jogo. Então, eu estava me atualizando aqui, que eu não cheguei a pegar as informações, tá? Eu fui lá na pasta do GitLab, do GitLab aqui do Glorious e Grow, né? Que é o cara responsável pelo script. Eu já fiz vídeo aqui, tem vídeo no canal do FastOS, do Diolino, que todo mundo ensinando. Mas, basicamente, galera, aqui tem todas as informações que a gente vai precisar para estar rodando o jogo, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou fazer um apanhado aqui, rapidão, geral, tá? Então, o game aqui vai crachar algumas vezes, tá? Durante a interação. Uma das coisas importantes, mais importantes aqui, é você ter um controle plugado na saída USB do seu computador. Qualquer controle, senão o jogo, a cada 5 minutos, mais ou menos, ele vai sair automaticamente, ele vai crachar. Então, é uma das dependências que você vai ter. É um controle para estar jogando, tá? Eu vi no GitHub uma maneira de burlar instalando aí o Xbox Drive, né? Aquele Xbox DRV, mas eu não cheguei a tentar. Para mim, não é interessante. Como eu deixo o meu controle plugado aqui direto, para mim é relevante. Vocês podem estar fazendo a busca no Google. Outras coisas também interessantes é essa aqui, ó. Você vai precisar do Proton 3.16 ou o mais recente, né? Se você não tiver rodado nenhum jogo com o Proton, até hoje, você tem que rodar pelo menos uma vez para estar forçando a Steam instalar as últimas versões do Proton, tá? E está falando aqui que é necessário ter todas as dependências instaladas do Wine, tá? Aqui tem um link aqui para o Ubuntu, acho que tem só para a versão do Ubuntu e usar, assim, os Artbase, né? O Artline, os Anteros, o Manjaro e alguns derivados aqui, tá? Tem os Solos também e o Mint, olha aí. Mas não temos, tem para o Debian, mas não temos um Fedora. Mas para isso aí tem o Grayson lá, que tem um... Deixou umas dicas bacanas lá no blog dele, eu vou deixar o link aqui na descrição. E basicamente aqui tem todas as instruções que a gente vai precisar, tá? Eu já fiz um vídeo, mas depois eu vou deixar na descrição quais são os pacotes necessários para estar instalando no Fedora, tá? E também no Ubuntu, mas ele está falando aqui que vocês têm que procurar esses pacotes aqui, ó. Esse XZ Utils, o Curl e o CMD5 Sun. Você tem que procurar a sua disco e está instalando aqui. Ele não dá suporte a esse tipo de Libra aqui com um passo a passo. Basicamente é só procurar e instalar, tá? Então, eu vi aqui que ele renovou o script, tá? O script que eu usei no início lá atrás estava com 4 MB de tamanho. Agora o script está com 26 MB. E eu não fiz o teste aqui, ainda vou fazer aqui agora, tá? Então, depois que o jogo estiver instalado, tá? Você vai abrir a pasta de arquivos do jogo. Vai abrir a pasta de tubos, tá? Fazer o backup do arquivo launcher.exe, tá? Que é esse arquivo aqui, ó. Eu não vou fazer... Quer ver, deixa eu desvazer minha lixeira aqui. Deixa ele aqui, ó. Foi eu. Vou fazer o backup, né? Eu deletro ele vai uma vez, que eu não preciso desse arquivo. Ah, vocês vão baixar aqui em cima, tá? Por aqui, ó. O arquivo da maneira que vocês quiserem. Depois eles descompactem e joguem no... Vocês vão jogar ali na pasta. Ele vai estar aqui, tá vendo? Aqui eu já baixei. Os arquivos. Na verdade, eu já colei aqui antes. Só que eu vou ter que fazer novamente, né? Deixa eu ir lá fazer. Porque... E eu tive que refazer o backup aqui do arquivo do launcher. Eu apaguei, atualizei, fiz atualizar e baixar novamente. Pra mim tá gerando aquele erro pra tentar resolver aqui pra vocês. Isso aqui eu não cheguei a resolver, tá? Tô fazendo isso aqui depois que atualizou. E depois que ele atualizou esse script aí. Então a gente vai gravar tudo dentro e vamos substituir. Beleza. Substituir todos os arquivos. Olha lá. Copia todos os arquivos pro diretório, tá vendo? Pra poder extrair um zip ou extract. E vai substituir todos os arquivos na pasta tools, tá? Que é o que ele tá mandando. Foi o que eu acabei de fazer. Tá explicando aqui pra plugar o controle, tá? E tá falando que não sabe a razão. A cada cinco minutos o jogo vai sair. E tá mandando a gente apertar um play aqui, ó. O game... Olha lá. O game vai preparar o prefixo. Vai baixar o... Vai fazer o patch no Wignet. Vai atualizar. Desfragmentar. E lançar o jogo. Vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um play aqui. E vou acelerar a imagem pra não ficar tão demorado. Senão vai demorar pra cacete. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Olha lá. Ele já tá lançando aí já a atualização. Já fez o patch. Ele vai baixar alguma coisa que for necessário. Vai atualizar alguma coisa no script. Se for necessário. Eu não sei se tá sendo necessário atualizar alguma coisa no script. Tá? Então vamos deixar o script fazer tudo automático. E depois a gente vê como é que vai ser o resultado. Vamos lá ver o que vai acontecer. Tá? Olha aí galera. Depois de mais ou menos 10 minutos aqui. Ou mais um pouco. Que eu não contei. Olha aí. O jogo iniciou. Tá funcionando normalmente. Olha aí. Vou logar aqui agora. Como sempre. Vocês podem ver. Não tem segredo. Simplesmente. É só seguir o passo a passo mesmo. Que tudo se resolve. Olha aí. Ah, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou precisar configurar. Vou ver. Tia. Peraí. Deixa eu ver aqui se tá com... Lembrando que tem que desligar o V-Sync. Se o caso esteja ligado aqui. Eu acho que o meu não tá mais. É... Vai subtitles aqui. Não display. O V-Sync tá desativado. Se tiver ativado o V-Sync vai ficar travando. Olha aí galera. Tô jogando meio modo janela. Tá? Meu Teno tá meio... Minha correria aqui. Tô com a pereba não. Tô com a pereba não. Olha aí. O jogo tá bem fluido. Tá vendo? Tá travado nos 60. Porque eu deixo travado. Meu monitor não é mais de 60 Hz. Então eu não preciso de milhões de FPS. Então tá aí pessoal. O jogo rodando. Vocês podem ver. Não tem segredo pra poder fazer. Basta seguir o passo a passo. Aí todo mundo que tá tendo problema. Tá? Espero que esse vídeo possa ser de ajuda pra vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu!